Morena Móveis, famosa por vender barato. Essa semana a gente tem promoção de sofá retrátil. Tem do tamanho que você estiver procurando, da cor que você quiser. E tudo isso a partir de R$ 10,99. Falando em R$ 10, a promoção descomplica. Você pode pagar no cartão em até 10 vezes. Aproveita. Pode deixar sua casa linda. Não tem cartão de crédito. Ah, você quer comprar bastante aqui na Morena Móveis? Tem aqui o Carnê Morena Móveis, meu amigo. Passa aqui que você vai adquirir com facilidade e ainda comprar tudo que você precisa. Bento da Cruz em Birigui, Dom Pedro I em Araçatuba no centro e aqui na UCF Ismail Mansur 422 também em Birigui. Aproveita. Morena Móveis, famosa por vender barato.